Música Na sessão desta quinta-feira, os parlamentares analisaram a redação final do projeto que cria um formulário de avaliação de risco em violência doméstica contra a mulher, o FRIDA. O formulário deve ser aplicado pelos órgãos públicos do Rio para atendimento a mulheres vítimas de violência. A proposta faz parte dos encaminhamentos do relatório final da CPI do feminicídio que aconteceu na Alerj em 2019 e é assinada por nove parlamentares e ex-parlamentares que integraram a comissão. A matéria aprovada segue agora para a sanção ou veto do governador. O que ele pretende é, através de um questionamento feito por profissionais treinados, assistentes sociais e psicólogos, identificar de uma forma mais objetiva se a mulher está ou não correndo risco. E se ela estiver correndo risco, é fundamental não apenas a medida protetiva, mas é fundamental, por exemplo, que ela seja direcionada para um abrigo. O que nós pretendemos com isso na CPI do feminicídio é que todos os organismos que integram a rede de proteção à mulher tenham seus profissionais treinados para aplicar este formulário. Hospitais, clínicas e postos de saúde das redes pública e privada do Rio podem ser obrigados a divulgar a lei federal que garante o benefício da prestação continuada temporário para criança vítima de microcefalia e aumenta a licença maternidade para 180 dias. A proposta da deputada Tia Ju foi aprovada e retorna a pauta para a segunda discussão. Tem hoje crianças microcefálicas já adolescentes, né? E elas têm diversas dificuldades e precisam de diversas políticas públicas que os amparem. E como eu falava no expediente final, nós temos um problema gravíssimo que é o problema de informação. Muitas pessoas não conseguem ter acesso aos seus direitos porque esses direitos não são informados. E se tiver essa informação onde eles mais acessam, com certeza essas pessoas, essas mães, essas crianças, esses adolescentes hoje que têm microcefalia terão um amparo muito maior e uma qualidade de vida bem melhor. O projeto do deputado doutor Deodalto determina a fixação de cartazes nos salões de cabeleireiros do estado do Rio de Janeiro com informações sobre os programas de doação de cabelo para pacientes em tratamento de câncer. O material doado deve ser encaminhado para ONGs e entidades que atuam na confecção de perucas para estes pacientes. O texto recebeu seis emendas e vai ser analisado pelas comissões. Proposta do deputado Carlos Macedo vai permitir o parcelamento em até 12 vezes dos débitos decorrentes de diárias em pátios para guarda de veículos apreendidos. Para solicitar o parcelamento, o veículo deve ter pelo menos três diárias vencidas. O projeto recebeu duas emendas e vai ser discutido nas comissões. Os hospitais públicos e privados do Rio podem ser obrigados a realizar o exame de medida intracraniana nos bebês recém-nascidos para diagnóstico precoce da microcefalia. É o que diz o projeto do deputado Daniel Librelon. O exame deve ser feito no momento do nascimento da criança e, nos casos de diagnóstico positivo, a família do recém-nascido deve ser submetida a um questionário. A matéria recebeu oito emendas e segue para as comissões.